Gol de cabeça! A trilha sonora que vascaínos e botafoguenses preferiam não ter ouvido no domingo. No sábado, o som foi outro. Rui pro Flamengo, bom pro Fluminense. João Pedro! Adivinha! João Pedro! Fui chegando a cair, né? Por que mexe tanto com você assim? Tudo que tá acontecendo de bom na sua vida é tão rápido? Por tudo que eu passei, cara. Choro de alegria, né? Porque... Muitos jovens queriam estar no meu lugar. E eu fico feliz de... Tá realizando o meu sonho e o sonho da dança a vida. Quantas vezes você já viu esses gols que a gente mostrou depois, desde sábado? Não sei. Já vi várias vezes, a ficha ainda não caiu. Porque... Brasileirão, ano passado eu tava assistindo, esse ano eu tô jogando, fazendo gol. Antes do João Pedro marcar duas vezes, o Nino abriu para o Fluminense. Nino! Luciano fez 2 a 0. Artilheiro tricolor em 2019, com 14 gols. Luciano amplia o placar do Maracanã! Robinho diminuiu para o Cruzeiro. Aí vem o garoto de 17 anos. Artus, Paulo cruza, João Pedro de Carrinho! João Pedro pisa, tá na meia-lua, invadiu, João Pedro bateu, golaço! Go, 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 golaço! Go, 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 golaço! A hora! O qui? O que? A hora! Foi a primeira vez, que a morter era quase o népapo. Foi a praia da cozinha!